e tamo junto velho olha o sal sal manda um salve para o Vale do Paraíba Lorena é quem Lorena é nós o caralho Lorena é minha namorada Gauta Larico confirmado salve Gal careca aqui quatro meses obrigado apresentei você para minha noiva e agora ela é mais uma integrante da tribo manda um salve para a Tami e avisa